Tenho mais tempo que dinheiro Tenho mais fé que desespero Mais instinto que diploma Mais noção de tudo em volta Vivo de bico, não de emprego Sinto mais raiva do que medo Mais vontade do que chance Me provando a cada instante Tenho bem menos que mereço Ainda pago pelos erros De uma outra geração Que não vale o preço Tenho mais tempo que dinheiro Tenho mais fé que desespero Mais instinto que te diploma Mais noção de tudo em volta Ainda 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 Obrigado.